O Luiz Hermano é um artista contemporâneo, ele trabalha com elementos populares, com assemblagens, com junção de peças que são encontradas em lugares realmente baratos e as suas esculturas são esculturas dessas coisas que são cotidianas, mas que através dessa rejunção que ele cria, fazem com que a gente ganhe um novo olhar sobre elas.